rapaziada estamos começando aquele videozinho de minigame aqui se liga voltou de carro do lado do outro aqui não pode vacilar mão como é isso aqui é só reta vai e volta como é nossa que é isso cara três produtos que que ele é na bomba o que que é isso aqui velho explodiu o que vocês tem que explodiu velho eu não entendi nada agora que não tem mais nada que explode aqui pelo amor deus ó tô em que lugar em quarto para acelerar então tem uma van ali é isso ah não cara alguém me ajuda o que é isso cara cara bateu no meio a cara tá sacanagem o que é isso cara só o cara desviar que nós dois ganhava aí ele ganhou a nossa isso é pesado em mano e esse aqui é pesado com força eu deveria ter litro o que é isso cara me jogou velho o cara me jogou longe a ver maria que isso não de louco foi e aí e dependendo de mim o quanto que eu consegui evitar de passar eu evito agar se besta para os dois besta ali e agora é que a manetinha e foi um quarto cara não sai de quarto não que isso agora isso aqui parece errado nossa nossa boa se depender de mim ninguém passa Tá Ó Cara, tá foda Nossa, esse caminhão aqui é muito doido É rápido, tá? Agora toma o carro da polícia, rapaz Acelera Acelera, acelera, acelera Tô em terceiro, hein? Tô em terceiro Nossa Tô em terceiro Calma Eu quero tentar ficar em primeiro Será que dá? Calma Que isso? Esse daqui é pesado, irmão Esse daqui é pesado Tô em segundo, rapaziada Que isso, véi? Pra que bater, meu truta? Vamos ser amigos Ó, o cara não quer deixar eu passar Ó, uma inimiga ali, ó Caraca, o que tá em terceiro tá perto de mim Quem tá em terceiro? É o tal do psicose Cadê esse cara? Isso aqui é ruim, hein? O força Ah, terminei em segundo, porra, pelo menos terminei em segundo, né, véi? Que isso Segundeira, guri Ficou feio Que isso, cara? Falta 15 segundos pra acabar Eu terminei em segundo Perfeito Isso é foda, rapaz Acabou, irmão Acabou Acabou Perdeu O que tá em terceiro Cadê, 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 aí, rapaz Eu sou esse véio aí, rapaz Terminei em segundo Eita, maluco Esse cara ganha todas, né Pelo amor de Deus Não tem como não Esse cara, hein Tá de sacanagem Esse cara, maluco Ela é sábio, hein Ela é sábio isso aí, rapaz Tchau, tchau